O ano letivo nas escolas ainda não começou, mas muitos pais já estão com a lista de material nas mãos e aproveitam para procurar as papelarias e pesquisar os preços. Foi o caso de Kleber e Rayane. Pai e filha vieram de Frutal, Minas Gerais, atrás de produtos mais em conta e variedades. Isso é grande, gasta muito e ainda está dando uma pinxinxada para ver se está mais barato. Mas compensou atravessar o estado para vir para Barretes para comprar? O preço aqui está mais em conta? Está bem mais em conta, compensou sim. Aqui tem muita coisa boa, muita coisa bonita. Estou gostando. O mercado de papelarias está cada vez mais exigente, que possui produtos com marcas de personagens até os mais simples, para atender a preferência do público. A variedade é tanto que até os apontadores de lápis possuem dispositivos, que avisam quando o lápis está apontado. No entanto, o mercado oferece mais simples, como esse, com depósito. O preço é bem menor. O setor, além de oferecer os produtos de marcas famosas, inovam com cores fortes e produtos que chamam mais atenção, como essa tesoura, que não corta tecidos ou mesmo cabelo. O produto é utilizado somente para trabalhos escolares e é indicada para crianças. Bruna Lima é empresária do segmento e garante, nos tempos de hoje, precisa se adequar para atender a todos os públicos que procuram o material mais em conta e também o mais caro. Vai de cada criança, tem crianças que já tem os personagens específicos que ela busca, então nós temos uma variedade. Tem dos lápis de cor, dos infantis, mochilas, dos mais econômicos até os licenciados. Então tem uma grande variedade para todos os bolsos, de preços, valores, listas escolares. Para ajudar na hora das compras escolares, o PROCON Barretos realizou uma pesquisa em várias papelarias da cidade. Maria Prieto, que é encarregada do setor de educação para o consumo, nos deu um parecer do que o PROCON encontrou nas papelarias. Os estabelecimentos estão apresentando maior variedade de marcas e com isso o consumidor tem a condição de buscar melhor preço e também atender aquela marca ou até aquela qualidade que ele está buscando. Márcia destacou alguns produtos que ficaram mais caros, outros mais baratos, em comparação com o ano passado. O fichário, no menor preço, sem estabelecimento de marcas, ele aumentou 8,21, o de quatro furos. O caderno, especificando a marca, na marca o caderno de 10 matérias chegou a redução de 12%. O PROCON alerta aos pais e responsáveis que na lista escolar não pode conter produtos de uso pessoal, como o de higiene. Tem alguns materiais que não são de utilização pedagógica, então são de custos da escola, que é material de uso coletivo, material de higiene, material de escritório, medicamentos, copos descartáveis, papel higiênico. Então isso aí é de uso da escola e de custo da escola, não pode ser solicitado na lista de material. A lista dos materiais escolares realizada pelo PROCON pode ser encontrada no site. E mesmo com essa lista, o consumidor deve ficar atento na hora da compra. Ele deve fazer a pesquisa, né? Existem produtos, bastante marcas alternativas. Tem aqueles produtos que são mais caros, que tem as de imagem, que tem de personagens. Então esses são mais caros. Então se o consumidor quer realmente buscar uma qualidade boa e um preço bom, ele não deve buscar esses tipos de material. A lista está disponível no site, no www.procon.barredos.sp.gov.br. Ele também pode vir aqui, nós imprimimos a lista, ou ligar também que a gente passa as orientações e informações. A lista está disponível no site, no site. A lista está disponível no site, no site.